Olá, meu nome é Maria Miroquendo Nogueira e você é muito, muito bem-vindo, com muita alegria, recebido no programa Porque Amo Maria. Nós estamos na série sobre Nossa Senhora das Lágrimas, sobre a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas e o terço à Nossa Senhora das Lágrimas. Nós falamos também da imagem, falamos da medalha, contamos a história, enfim, você tem toda a ajuda para viver profundamente essa devoção, não só repetindo, repetindo, sem saber o que está dizendo, mas sabendo do que se trata. Se você tiver perdido os outros programas, eu aconselho que você adquira aqui na Livraria da Rádio o livrinho Nossa Senhora das Lágrimas, História e Orações, organizado pelo Padre Antônio Furtado. Você vai conhecer toda a história dessa devoção maravilhosa que tem poder de destronar Satanás no Império Infernal. Bom, depois que nós rezamos essas orações que nós acabamos de ver palavra por palavra, vem uma oração muito, muito bela, que vai ser a oração que você vai rezar na própria medalha, na primeira medalha do terço. A última, né, nesse caso, que ela vai dizer, ó Virgem Santíssima, Mãe do Amor, das dores e da misericórdia. Nós vos pedimos que junteis as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome de vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas súplicas e nos conceda, para além das graças que vos pedimos, a coroa da vida eterna. Amém. Oração belíssima e fácil, acho que a gente entende tudo. Mas tem aqui dois detalhes muito, muito lindos. Mãe do amor, claro, Mãe de Deus, Deus é amor. A Mãe do amor divino, a Mãe do divino amor, a Mãe que ama com divino amor. Mãe das dores, que é o que nós falamos no começo dessa série, ela é a Mãe das dores, é a Nossa Senhora das dores, que vem nos apresentar uma nova devoção e dá misericórdia, né? Nós rezamos na Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Nós vos pedimos que junteis as vossas súplicas às nossas. Aí é que vem o primeiro pontinho. A fim de que, Jesus, vosso divino Filho, te pedimos que junteis as tuas súplicas às nossas. Meus queridos, nós somos católicos. Nós somos chamados à humildade, nós somos chamados à pequenez e somos chamados a viver intensamente algo que a Igreja Católica tem de muito especial, que é a comunhão dos santos. O meu confessor, que é um homem muito santo, ele me diz, Emi, você é fraca, você é muito pequena. Aprenda a pedir as coisas a Deus através de Nossa Senhora e dos santos. E eu confesso a vocês que no começo eu disse, Não, 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 vou pedir direto a Deus mesmo, eu estou acostumada e Deus ouve. Aí na confissão seguinte eu disse, Olha, Deus ouve minha oração até hoje. Por que eu ia pedir a Ele através dos santos e Nossa Senhora? Por que eu não posso pedir direto? Ele disse, Não só porque você é fraca e orgulhosa e Deus se afasta dos orgulhosos, mas também porque você é ouvida, mas você também sofre as consequências das graças que você alcança. Entendeu? Claro que quando Deus nos dá uma grande graça, o demônio vem com mais de mil em cima da gente, como a gente diz aqui no Nordeste. Ele vem com toda a força, com toda a ira, com todo o desejo de vingança em cima da gente. Mas se você pede por intercessão de nosso Senhor, ou por intercessão de um santo, se você pede na comunhão da igreja, esse santo e ainda muitíssimo mais a Virgem Maria, já estão na glória de Deus. E o demônio não os toca. Ele não se atreve a tocá-los. Aprendi isso e isso me serviu muito. E eu vejo isso aqui nessa oração. Nós vos pedimos, Mãe Santíssima, que junteis as vossas súplicas às nossas. Vem juntar as tuas súplicas às nossas. Nós somos fracos e o demônio se vinga da gente. E a gente não tem poder nenhum para derrubar Satanás. E esse texto, essa devoção, foi feita para derrubar Satanás, principalmente. Então, Mãezinha, junta a tua súplica nossa. Vem proteger a gente das vinganças de Satanás. E, sobretudo, vem juntar a tua santidade ao nosso nada. Vem juntar a tua santidade à nossa fraqueza, para que o Senhor nos ouça. Que coisa linda, não é? A comunhão dos santos. Pois é. Por que eu amo Maria? Eu amo Maria porque ela nos depende de todo jeito. E ela vem juntar a nossa fraqueza, ela vem juntar ao nosso nada, a plenitude de graça que Deus deu a ela, para que ele possa nos ouvir e o demônio não se vingue de nós. Ai, que maravilha, que segurança, que coisa boa. É por isso que eu amo Maria. E você? Mãezinha, junta a sua. Mãezinha, junta a sua. Mãezinha, junta a sua.